Oi, oi minha gente! Muito boa tarde para vocês, iniciando mais um vídeo aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos! Hoje aqui é uma terça-feira, viu? Então, muito obrigada pela presença de cada um e vamos aqui desplantar mais umas menininhas, gente, para nós enviá-las hoje, viu? Então, vou mostrar para vocês a lindona que está ali para poder a gente ver as raízes e logo em seguida vou estar aí fazendo enxerto com vocês também, gente. Vamos enxertar aqui, hoje ainda, aqui nesse vídeo, né? Fazer uns enxertos da Barbie, viu? Da Barbie Girl e vou mostrar para vocês. Então, não perca o vídeo hoje bem bacana e eu iniciando aqui nessa lindona, meus amigos, ó! Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso cantinho, viu? Muito obrigada de coração, meus amigos! Olha que lindona também, minha gente, ó! Olha outra bonitona, olha que essa barra está linda, gente, bem saudável! Olha outra lindona aqui, gente, ó! Então, meus amigos, olha a gordura dessa, bem lindona! Então, meus amigos, gente, essa daqui, para quem está perguntando, ó, essa lindona que flore muito, gente, é a ID dela, é NR12, essa lindona aqui de pétala simples, viu? NR12, o nome dessa linda! Então, meus amigos, vou mostrar ali para vocês as meninas que vai ser, né, retirada hoje do substrato e vamos, vamos, vamos ver essa lindona! Tá aqui, gente, eu já coloquei aqui na bancada, ainda tá um pouco desorganizada, gente, ainda não tive tempo de ajeitar, ó! O meu velho já colocou aqui um pouco aqui em cima, e aqui, gente, as plantas hoje que vai aí viajar vai ser essas aqui, ó! Essas lindonas aqui, vai aí para minha amiga Maria de Itanabi, viu, gente? Muito obrigada, minha amiga, pela compra, viu? Já tem um tempão aí, gente, Deus do ano passado, que ela fez a encomenda comigo, e hoje chegou o dia aí da gente estar enviando as menininhas dela, viu? Essa daqui é a Branca Creme, a Branca Creme, gente, ela é uma flor bem grande, ela vem amarela clarinha, depois ela desbota e fica branca, ó! Mas tá um enxerto bem lindo, olha para vocês verem que lindeza que tá, ó! O enxerto é feito aqui, ó, com a quantidade de material, tá bem lindona! Essa daqui, gente, é a EV351, ó, o tamanho que tá também, bem linda, tá enorme, gente! Essa daqui é uma pendente de flor branca, gente, é uma pendente de flor branca, olha que lindona, ó! Um caldeque bem gordo, com as estrelas, tá bem lindão, e a pendente já deu muitas folhas e já caiu, ó! Tá, assim, um enxerto bem top também, gente, ó a gordura, ó as estrias! E aqui, gente, tá a genoa, ó! Esse cavalo é daqueles cavalos que vêm muitos brotos, gente, ó! Tá vendo? Quando o cavalo cria muitos brotos, ele dá um monte de oinho, mas olha onde que foi feito o enxerto, ó! A quantidade de material que a genoa tem! E as flores dela já floriu todas, gente, aqui em casa, só que o que que acontece? Ela já perdeu as flores, né? Olha como que a genoa é linda! E essa daqui já vai perder, né, a floração que a gente tem que tirar, mas olha o Tânico que é linda, tá de botão aqui, ó! E pensa o Tânico que essas plantas já floriu, essa daqui já ficou cheia! A pendente não floriu não, gente, essa não floriu não! E essa aqui também já floriu, bem lindona! Essa daqui vai ser um brinde que eu vou mandar pra ela, ó! Um brinde bem lindo aqui de semente, gente, com vários galhos, que ela vai trabalhar essa planta, fazer poda! Pensa que ela vai ficar uma lindona! Não sei que cor que é a flor, nunca floriu aqui, e eu gosto de mandar sem saber qual que é a cor da flor! Olha o tanto que é lindo, o caldequinho dela, os galhozinhos! E aqui eu vou mandar mais uma pequenininha, eu nunca enviei uma bebezinha tão pequena assim, gente! Eu vou estar enviando essas duas aqui pra ela, né, que vai ser os brindos da minha amiga Dona Maria de Itanabe! Viu? Um abração, minha amiga! Muito obrigada aí pela preferência, pela paciência comigo, tá bom? Deus abençoe sempre! E muito obrigada, meus amigos, por estar aqui acompanhando, né, o vídeo aqui também, assistindo! Deus abençoe muito vocês, olha a L14 que já desbotou, gente! Não é L14 não, gente, essa daqui é a RX 210, mas olha o tanto que parece com L14! Parece muito, né? Só pra vocês verem a folha, eu me confundo com elas! Essa daqui, gente, ó, é a Dama da Noite, que eles falam, ó, o jeito que ela é bem escurinha, eu comprei ela como Dama da Noite, tem bem escura, gente, e desbota muito rápido! Quando vocês querem, gente, ter uma floração bem forte assim, tem que, quando começar a querer abrir o botão, tem que levar pra sombra e manter ela na sombra, né? Como aqui pega muito sol, ela desbota assim, rapidinho! Todas as negras, gente, tem que colocar na sombra, viu? Porque senão desbota rápido! Essa aqui é a TW4, gente, olha que coisa linda! E aqui, gente, ó, tá assim, meu velho, pôs aqui pra cima algumas, né? Ó a minha salsinha aqui, gente, na beira do vaso, viu? Já vou arrancar um pedacinho pra me comer! Tá bem bonitinho aqui, essa aqui também! Olha aqui, meus amigos, a arábica! A flora que abriu! Gente, vocês acreditam que eu fui ver essa semente da amarela? Eu polonizei e tinha esquecido! Olha o tamanho da vagem! Quando eu vi, já tava enorme! Olha que coisa linda! Olha a buganvilha, tá top demais! Então, meus amigos, vou ajeitar ali e vamos desplantar ali! Ah, eu quero mostrar essa lindona pra vocês, gente! Olha o tanto que essa flor é linda, gente, ó! Olha o tanto que ela é bonita! As bordas dela é azulada, ó! Essa daqui é CF... É CF... É... 0,40! Não, é CF40, gente! Mas eu acho que essa planta é uma identificação, né? Da moça, né? De semente que dá que eu comprei! Olha que linda! Bem bonitona! Mas é grande, gente! Essa flor é grande, viu? É a maior que eu tenho aqui no meu viveiro, viu? Bem lindona mesmo! Então, vambora, né, gente? Desplantar a menina pra nós ver de pertinho! Então, meus amigos, já vou começar a desplantar aqui com vocês! Vou começar pela pendente! Vou colocar aqui o substrato aqui dentro do vaso! E vamos tirar aqui pra nós ver os caldeiros! Tá bem lindo, meus amigos do céu! Mas tá bonito, hein? Lindo demais! Olha que coisa mais linda, gente, que tá a pendente, ó! Linda, linda, linda de raiz! Olha que coisa mais fofa, gente! Bem lindona! Bem gordona, ó! Top, top! Pensa depois! Olha, minha amiga! Quando chegar aí, ó! Dá uma podadinha assim, ó! Depois, nas pontinhas de cada um bichinho desse aqui, ó! Dá um pinicãozinho aqui! Aí que ela vai formar mais copo! E vai ficar mais top ainda! Mais lindona, viu? Que lindinha! Gente, logo, logo vamos começar a etapa aqui! De fazer... É... Fazer a poda pra montar copo, pra florir muito! Igual essa planta aqui, gente! Olha o tanto que ela tá grande, ó! Essa daqui, ó! Mede três dedos, assim, ó! Quatro dedos e já corta! Pra ela sair mais broto! Pra formar uma copa bem lindona! Então, vamos aqui pro brinde! O brinde tá bem lindo, gente! Bem bonito! Minha amiga vai ficar feliz! Ela não viu ainda esse brinde! Eu não mostrei pra ela! Ela vai ver só no vídeo! Olha esse aqui como que tá, gente, ó! As raízes dele tá pouca! Gente, sofreu um acidente aqui, viu? Pensa! Na hora que eu puxei, rasgou uma raiz dela, ó! Do brinde da nossa amiga! Ainda bem que foi do brinde, viu? Tava grudada no saque, eu não vi! Olha que lindão que era esse brinde! Bem lindo! Vou ter que trocar os brindes, ó! Olha a raizona que quebrou! Então, eu não vou correr risco de mandar pra ela, né? E acontecer, né? Algum problema de raiz! Não vou trocar e já volto com vocês! Vou mandar esse outro aqui, gente! Também tá lindão, ó! Cheio de copo, ó! Tá vendo? Bem galhudinho, ó! Também nunca floriu! E agora eu vou olhar se a raiz também não tá saindo, né, gente? Eu puxei e quebrou! Que tristeza que me deu, viu, gente? Tava tão lindo! Eu já tinha escolhido um bem bonito pra ela! Olha pra vocês verem! Esse aqui tava mais gordo, mais grossinho, ó! Tá vendo? Bem bonito! Com tanto carinho! Mas esse aqui também tá bonito, gente! Ele tem mais galho ainda, ó! Tá vendo? Mais galho! Tá linda essa muda! E é isso, gente! Acontece os acidentes! Ainda bem que foi de uma planta que eu ia mandar de brinde! Que eu podia trocar, né, gente? Não foi dos enxergos que ela escolheu há tanto tempo! Tem que tomar mais cuidado! Mas de vez em quando acontece alguma coisinha assim, né? Mas com os enxergos dos cremes nunca aconteceu! Acho que ele prendeu nos buraquinhos aqui, ó! E eu não vi! Então é isso, gente! Ó! O brinde foi trocado por causa do imprevisto aqui, né? Que rasgou a raiz! Vamos pro próximo! Vamos tirar aqui a branca creme! Deixa eu olhar as raiz! Ainda não saiu, não! Tá bonita também, gente! Essa daqui, essa daqui tá no substrato à base de areia, ó! Gente, comprei um metro de areia! Pensa numa areia boa que eu comprei agora pra pôr nas rosas, pra aumentar nosso substrato, viu? Olha que lindeza de raiz, gente! Essa daqui tava com areia também, ó! Que lindo que tá esse enxerto, ó! Onde foi feito o enxerto aqui, ó! E ó, tanto de material da branca creme! Tá um enxerto top demais, meus amigos! Ó, lindo, lindo! Vou colocar ele aqui! Vamos aqui pra EV, gente! Essa EV aqui, pensa que enxerto que tá linda, ó! Essa EV aqui, gente, é essa aqui, ó! No canto da tela! Vocês viram que lindeza, meus amigos? E essa planta tá enxertada numa galha! Mas vocês pensam na lindeza que tá isso aqui, viu? É uma galha, gente! Mas é uma galha de aranhinha! Eu acho muito linda, viu? Muito linda! Se for pra mim pegar um caldeque gorda assim, gente, ó! Um caldeque gorda assim, ó! Ou uma de galha de aranha, eu prefiro a de galha! Eu acho mais bonita ainda! Deixa eu sacudir ela aqui que eu vou mostrar pra vocês que coisa mais linda! Essa aqui tá cheia de adubo ainda, gente! Mas tá muito bonito! Eu não tenho enxerto de galho direto, gente! De vez em quando tem alguns, mas não é sempre, viu? Direto eu trabalho alguns enxertos de galho! Mas essas bem bonitonas aí, que é difícil de conseguir material, eu não faço enxerto de galho, viu, gente? Tem muita gente que tá querendo comprar enxerto de galho pra poder ficar mais em conta! Mas eu não tenho material, assim, esses materiais mais difíceis de encontrar pra enxertar um galho! Eu tô avisando, né? Porque entra muita gente querendo que eu faça uns galhos e não tem jeito! Gente, olha que lindeza de galho, ó! Um enxerto na galho, as aranhas que eu tô falando pra vocês verem! Olha que enxerto mais top, gente! Olha o formato disso daqui! E a quantidade de raiz! E aqui tem um formato lindo, ó! Bem lindo, ó! Que coisa mais linda! Olha pra vocês verem o quanto que é mais bonito, gente! Uma planta no galho, eu acho, eu prefiro! Olha que lindezas! Ó, essa daqui eu acho muito mais linda, ó! Pra vocês verem! E quando essa planta aqui dá pra trabalhar, os bichinhos assim, que é muito bonita! Então, ó, que lindona! Vai perder as folhas, gente, que eu tenho que tirar! Vou tirar o bebezinho aqui! Eu nunca envio uma plantinha tão pequena, gente, igual eu vou enviar essa hoje! Tá com as raizinhas bem lindinhas, ó! Tá vendo? E espero que ela chegue bem! E vamos pra próxima! As raiz aqui, gente, ó! Pra vocês verem, já tá saindo fora! Vou ter que ter muito cuidado com essa daqui, ó! O buraco, ainda bem que é bem grandão! Tá linda essa daqui também, gente! Pensa numa coisa linda! Essa planta também é uma planta feita um enxerto no galho! No tempo que eu fui mostrar esse enxerto pra ela, eu até avisei sobre isso, né? Que era um enxerto no galho, mas ela disse que não tinha problema! E era uma planta já bem linda, bem florida! Olha aqui, gente! Tânico que tá linda essa planta também no galho, ó! Olha pra vocês verem! Olha o trançado dela! Olha o modelo que ela vai formar, ó! Bem bonita também, ó! Linda demais, ó! Caldex! Linda, 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 ó! Pra gente olhar aqui, não parece que é uma planta de galho, gente! Eu não sei se é, se não é, mas parece que é! Mas eu tô na dúvida! Mas a bicha é muito linda, o trançado dela! Olha isso! Então tá um enxertão bem top, gente! Ó, deixa eu tirar aqui e mostrar pra vocês os enxertos! Deixa eu limpar aqui! Ó, pra vocês verem, ó! Então vai... É... Seis plantais todo pra minha amiga! Ó, que coisa linda de caldex! Olha as raízes! Tá bem cheia de raízes, gente, ó! Bem lindona! Deixa eu pegar o outro aqui! E tem que mais essa, ó! A pequenininha e o brinde! Ó, tá bem lindona! E essas plantas que vai pra minha amiga, viu? Gravando pela primeira vez pra esse lado, gente! Espero que fique... Que ficou bom, viu? Eu não mostrei minha cara hoje, gente! Então, ó eu aqui, viu? Olha aí! E é isso, meus amigos! Vou pegar aqui e mostrar pra vocês mais de perto! Pra nós finalizar o vídeo! Opa! Finalizar não, né, gente? Nós vamos fazer enxerto, né? Olha a mulher prometendo e não cumprindo, gente! Olha isso! Vou mostrar pra nós continuar no nosso enxerto, então! Então, meus amigos! Ó, pra vocês verem mais de pertinho! Tá aqui as plantas da nossa amiga, é Dona Maria, né? Olha aqui o brinde! E eu vou tirar as folhas, mas não vou mostrar pra vocês eu tirando, não, gente! Olha que caldeca que tá lindo! Bem bonito! Ó, a grossura das estrias! Olha que ele tá saudável e bonito! Aqui aí, vê, né? O tanto de raiz, gente! Agora dá pra vocês verem bem, ó! Que coisa mais linda que vai virar isso aqui, gente! Aqui o enxerto, ó! Pra vocês verem! Tá bem lindão esse enxerto aqui também, né? Daí, vê! E a aranha bem lindona! Aqui é a aranha também, a raiz, né? O caldeca aqui, de batata esse daqui, da branca creme! Bem linda também! E essa coisa linda aqui, que é a genoa, ó! A genoa é uma planta muito linda, gente! Mas tá gordinho, viu? Tá bem bonito também, ó! Esse aqui tá enorme, ó! Pra vocês verem, ó! Ó! Que lindeza! Genoa, essa linda aqui, gente! Ela é mutante! Ela fica, assim, com as cores bem diferentes! Ela vem de vários tons, várias cores, viu? Ela muda muito! Então, meus amigos! Foi isso! E agora, bora trabalhar mais um pouco! Vamos fazer a enxertia! Logo eu volto com vocês! Então, meus amigos! Voltei aqui pra mostrar pra vocês como que ficou! É desse jeito, gente! Que eu faço, ó! Tá ali a florzinha que eu tirei! E aqui é o brinde! Resolvi mandar mais uma gáia enraizada pra minha amiga também, ó! E tá aqui! Ficou assim, gente, ó! Desse jeitinho! Agora, vamos fazer enxerto! Então, meus amigos! Já peguei... Já peguei essas meninas aqui, ó! Pra poder eu fazer, né? Cavalo, ó! Pra vocês verem, ó! Ó! Pra vocês verem! Tá bem bonito, ó! De flor simples! Que vai virar aqui ou uma Barbie ou uma vermelhona daquela lindona, gente! Ó! Pra vocês essa daqui daria muito pra fazer uma multicor bem linda! Mas eu vou tirar todos esses galhos e vou fazer um enxerto só nela! Olha esse aqui que lindão também que tá, gente! Ó! Esses aqui de trás tá bem bonito, ó! Esse eu vou fazer uma multicor de três! Ó! Pra vocês verem que lindo que tá! Então, né? Aqui também tem um, gente! Ó! Depois que poda! Quanto que dá, né? De galho, ó! Isso aqui foi um... Isso aqui é um galho enraizado, gente, ó! Essa planta é minha mesmo! Eu vou tá trabalhando ela pra mim mesmo! Porque essa daqui foi uma planta que eu ganhei, né? Um galho de uma amiga! E eu trabalhei o enxerto e ele veio, né? A não ter pegado! E olha pra vocês verem! Quando vocês fazem poda, gente! Olha a quantidade de broto que vem, ó! Vem muito broto! E pensa que isso aqui, quando florir, fica muito lindo, né? Só que ela é simples e eu vou enxertar nesse cavalo aqui uma dobrada pra mim mesmo! Porque é presente e eu não desfaço os meus presentes! Então, hoje, as plantas que eu vou tá enxertando vai ser, né? Eu vou tá cortando, gente! Eu comprei essa barba aqui, ó! Só pra tirar o material, né? Pra fazer as plantas dos meus clientes! E hoje eu vou tá enxertando barba! Aí eu vou tá fazendo, né? Enxerda a barba e também enxerda essa aqui, ó! Que é aquela vermelhona lindona! Vou deixar aqui uma foto no canto da tela pra vocês verem, ó! Essa lindona aí, meus amigos! Que ela já caiu a floração, né? Eu demorei pra cortar o tanto que ela floriu! Que vocês lembram aí, né? O tanto que ela tava linda! Aqui tem algumas que meu esposo mudou! Olha, essa daqui é uma matriz minha mesmo de flor simples! Que eu amei a floração dela! Tá de vagem, ó! Pra vocês verem! Uma de semente! Aqui tem algumas que ele mudou, né? Mas tá bem bonita, gente! Olha isso pra vocês verem! Que lindona! Que agora dá pra gente ver bem, gente! Ó, tá isso, né? Agora acabou o sol, ó! Tanto que tá bonitona! Essa daqui já tá precisando de trocar de novo, gente! Eu plantei esses dias! É uma de semente muito linda! Essa aqui eu tenho que fazer também enxerto dela! Tem algumas encomendas! E vambora, gente! Trabalhar por aqui! Vou ajeitar aqui! E vou fazer pelo menos uns seis enxertos com vocês! Pra gente finalizar aqui, viu? Então, vambora trabalhar! Então, meus amigos! Olha aqui! Comprei da Shopee, ó! As plaquinhas! E chegou bem direitinho! Foi a primeira compra que eu fiz na Shopee, gente! Comprei pela primeira vez na Shopee! E veio bem direitinho as plaquinhas! Pra vocês verem! Eu comprei... É, duzentas plaquinhas, ó! Duzentas? Não! Foi cem, gente! Eu vou pedir duzentas depois! Olha o tanto que elas são bonitinhas! Bem legal! Bem bacana, ó! Porque, como vocês viram, eu sempre fazia, né? De latinha, né? De cerveja! Só que muitas das vezes, gente... Eu acabo precisando, não tem outra coisa! Na hora que a gente vai... Muitas das vezes, se não tirar ela da beirada, a gente acaba cortando a mão! E aí, eu quis pedir pra mim ver se era boa realmente, ó! É bem bacana essas plaquinhas da Shopee! Foi sem plaquinha, gente! Sem plaquinha da... Acho que é vinte e pouco! Vinte e cinco reais! E é bem bacana mesmo! Bem bonitinha as bichinhas! Já mostrei minhas plaquinhas pra vocês! Agora vamos trabalhar, gente! É a mais... Bem legal! Vou comprar mais! Com certeza! Gostei! Então, meus amigos, vou começar aqui com vocês, diferente, gente! Que eu tô devedora pra uma seguidora minha... Que ela entrou comigo no Zap, gente! E queria saber como que faz o... As plaquinhas também, né? Das latinhas de cerveja! E eu vou mostrar agora, gente! Porque eu também, ó! Eu mostrei pra vocês agora as que chegou, né? Da Shopee que eu comprei, né? E aí, gente! Antes, né? Depois disso, o tempo todo eu tô trabalhando com essas aqui, ó! Que eu mesmo faço, ó! Tá vendo? Fica bem bacana também, gente, ó! E o preço pra gente também, né? É quase zero, né? Que a gente reaproveita também, né? Das latinhas aí, ó! Aí eu sempre coloco aqui o nome... Deixa eu pegar uma caneta aqui... Não tem nenhuma aqui, eu vou procurar! Pera aí! E aqui, meus amigos, ó! Esperando o carro passar, gente! Barulhento! Eu vou escrever aqui, ó! Vou colocar aqui, ó! É... Eu acho que não vai dar pra vocês verem escrevendo, mas eu vou anotar aqui! É só pôr ela em cima de alguma coisa... E escrever, ó! Dá uma apertadinha na caneta, ó! Que dá pra... Tá vendo? 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 Eu dou uma furadinha aqui, ó! Com a faca! Vou buscar a tesoura, gente! Aí, ó! Furei com a faca, né? Aí eu venho e corto assim, ó! Ó! É bem rapidinho que eu faço, ó! Aí eu venho de novo cortando essa rebarbinha aqui, ó! Aí tirei aqui, gente, ó! Aí eu vou aí entrar aqui, ó! Fazer um corte reto aqui, eu faço assim, ó! Eu já tenho bastante prática, gente! Mas não pode apertar a latinha na mão, viu? Não pode apertar na mão se não corta! Aí vocês vêm aqui, ó! E tiram reto aqui de novo! E aqui, meus amigos, ó! Ó! Aqui vai dar mais ou menos uns sete bichinhos, ó! Aí eu vou cortando aqui! Deixa eu ribar a mão que vocês veem, ó! Aí eu tiro assim! Não precisa ser muito certinho! Hum! Aí vocês cortam de comprido! Do jeito que eu tô cortando aqui, gente! Não pode ser assim, ó! Porque se for assim, ela vira e dobra! Tem que ser de comprido! Do jeitinho que eu tô fazendo! E aqui, ó! Agora, ó! Nós vamos pegar, né? Aí o que é que eu faço, gente? Eu tiro de novo aqui na beiradinha! Pra ficar retinho! Aqui eu faço assim, ó! Assim, ó! Aí eu tiro as quininhas! E aqui eu faço assim, ó! Ó! Olha, gente! Fica bem bonitinho e rapidinho! Essa pontinha eu também gosto de tirar, ó! Mas uma coisa eu aconselho vocês! Deixa eu fazer outra! Quando vocês for fazer, ó! Faz um corte aqui pra ficar... Aí vocês podem cortar retinho aqui assim, ó! Já dá uma arredondadinha! Vai pro outro lado, ó! E segue reto! Chegou aqui, ó! Assim! E assim, ó! E a pontinha, ó! Rapidão, ó! Simples e prática! Eu gosto de tirar as quininhas! E outra coisa, meus amigos! Não fazer isso daqui... É perto de criança ou de animais domésticos, viu? Por quê? Porque esses pedacinhos que saem da latinha, furam o pé, furam a mão, dependendo do que, né? Se de criança pegar, não pode, porque é perigoso pôr na boca, né? Os cachorrinhos mesmo! Então tem que ter muito cuidado com as partezinhas que soltam! Porque soltam, ó! Uma coisa aguda que furam! Isso aqui a gente já tem que fazer num local longe de criança, dos bichinhos! E já catar todo o resíduo que sobrar, gente! Pôr numa sacola, né? E arrumar bem direitinho! Porque é perigoso até os garis na hora de tirar o lixo machucar, viu? Porque é umas pontinhas bem agudas! Então, meus amigos! Ó, fiz o quadro rapidinho com vocês! Olha aqui pra vocês! Eu tenho que ficar bacana também, ó! Então, assim! Eu não vou parar de fazer, gente! Porque eu comprei pouca plaquinha, né? Eu comprei só 100 dessa daqui, ó! Pretendo comprar mais? Mas também vou continuar fazendo aqui, né? E aqui, ó! Nós colocamos o nome, ó! E identifica nossas plantinhas, ó! E fica bem bacana aqui! Essa daqui eu coloquei, ó! Barbie, né? Só pôr aqui na beirada do vaso! Fica bem bom também, viu? Então, pra minha seguidora que queria aprender! Prometi! Já cumpri, viu, gente? Tá aqui! Já passei direitinho como se faz! Agora vou limpar aqui! E vamos continuar! Aqui, meus amigos! Juntei aqui, ó! Tem umas pontinhas bem fininhas, ó! Que isso aqui, ó! Se deixar jogada, ó! E furar o pé, entra! Que fura! Que corta muito! Então, tem que ter muito cuidado com isso daqui! E na hora de manusear a latinha, cortar de mão leve! Não pode apertar! Isso aqui tem que ter cuidado! Eu não aconselho muito, não, gente! Mas, assim, quando a gente precisa, né? E não tem outro jeito, igual eu aqui! Eu sempre tô me virando desse jeito! Agora que eu comecei a adquirir nessas aqui de plástico! Então, assim, dá pra gente utilizar? Dá! Mas tem que ter cuidado! Vou jogar ali e volto com vocês! Vou guardar aqui no lixo! Então, vambora começar aqui, meus amigos! Ó! Vou começar por essa daqui, ó! Vou fazer limpeza nela! Deixa eu olhar se tá dando pra ver de novo! Tá dando pra ver bem! Vou fazer limpeza nessa daqui! Ó! Primeiro já vou tirar isso aqui, gente, ó! Vou jogando aqui de baixo, depois eu tiro! Então, gente, ó! Esses aqui é os brotos, né? Aí já faço a limpeza! Ó! Essa galha aqui é o ponto pra enraizar! Quando eu não coloco pra enraizar, eu dou, gente! Esses dias de novo, né? Eu dei mais um tanto de galha! Porque tem hora que o tempo é pouco! E não dá pra poder sacudir tanta coisa! Vou fazer a limpeza desse aqui junto com vocês também, meus amigos! E tem muito galhinho! Tá uma coisa linda! Mas vamos cortar, gente! Limpar esse cavalo aqui pra ficar um cavalão bem top! Pra nós trabalhar os enxertos aqui! Vamos começar aí com os enxertos! Gente, eu já fiz tanto enxerto! Sem vocês verem! Porque eu não tô tendo muito espaço no telefone! E o tempo tá bem puxado, né? Então, eu tenho que fazer, ó! Vou cortar aqui! Ó, gente! Como que eu só tiro as folhas e enfio os meus galhos aqui! Eu não vou tirar as folhas agora, não! Eu só faço assim pra enraizar meus galhos! Eu não passo nada! Só isso aqui na beirada do vaso! Então, já limpei esses dois, né? Agora eu vou tirar o material aqui da Barbie! Olha, gente! Eu vou tirar esse lado menor! Que hoje já tá meio tarde! Eu não vou conseguir fazer isso tanto, né? De encher! Já vou limpar esse toquinho aqui, gente! Que eu não gosto de deixar esses negócios assim no cavalo! Eu acho feio a estética! Aí eu gosto de fazer limpeza! Aí é que eu cortei, né? Vou isolar de cola aqui na onde que eu tirei! Que eu sempre gosto de isolar, gente! Na onde que eu tiro o material, né? E aqui é a Barbie, que é o que eu vou estar colocando! Porque eu tenho encomenda dela! Então, vamos fazer, né? O que precisa! Então, gente! Ó! Olha a folha da Barbie como que é! Uma folha fina, né? E aqui eu vou estar limpando aqui essas folhas! O material dela não é muito grosso, gente! É bem fino! E olha pra vocês ver a diferença desse daqui, gente! Aqui eu vou ter que achar uns cavalos bem top! Porque olha a grossura desse aqui! O material genético dessa vermelha! Tá enorme! Então, meus amigos! Vou tirar mais um pouquinho aqui, né? Porque já oxidou! Vou fazer outro corte aqui, ó! Vou tirar aqui, ó! A Barbie tá bem pertinho as gemas! Vou tirar aqui um pedacinho! Vou secar aqui, ó! Vou vir, vou fazer de pressão! Vou pôr meio com meio! Vou pegar a fita de enxertinha, gente! Essa fita vocês acham na floricultura, no Mercado Livre, na Chopin, ó! Meio com meio! Puxou, firmou, ó! Vem! Ó o outro ladinho, ó! Ela estica, gente! Ó! E marra! Dá só uma amarrada, ó! E já tá pronto! Vamos pro próximo! Aí, aqui, meus amigos, ó! Vou tirar mais um pedacinho! Vou fazer outro corte aqui, ó! Vou secar só essa parte aqui do meu cavalo, que tá muito bom de seba! Meio com meio, meus amigos, ó! Mais um pedacinho da minha fita! Vou colocar a metade, ó! O meinho, ó! Puxou, firmou, ó! Ó o dedo, gente! Ó, fica segurando o dedo aqui, ó! Aí, eu dou só uma enroladinha aqui, ó! Aí, quando eu firmar aqui, eu puxo, ó! De novo! Isso daqui não esticou bem, gente! Pera aí! Ó, agora esticou! E já tá pronto aqui também, ó! E vamos pro próximo! Vamos trabalhar mais uma barba aqui! Hoje, praticamente, gente, eu vou fazer quase tudo na pressão, viu? Já tirei aqui! Vou tirar mais um pedacinho aqui, que já oxidou, né? Um prauzinho que a gente demora, a gente já oxida! Como essa geminha tá bem pertinho, eu tô pegando um material bem pequeno! Vou fazer mais um corte! Sequei, né? Colocar aqui no meinho! Não precisa ser muito grande, meus amigos! Ó, o plástico pode ser bem pequeno, ó! Vim aqui, ó! Meio com meio! Puxa! Firma com o dedo, ó! E quando o cavalinho é meio mole, gente! A gente firma ele também e ajuda pra não sofrer tanto, viu? E olha aqui, ó! Prontinho! E eu vou mostrar pra vocês de pertinho! Eu vou pegar esse aqui, gente, ó! Esse daqui, meus amigos, eu vou fazer do... É... Ó, ele tem vários gainha aqui! Tô tirando tudo, ó! Tô limpando, ó! E o ruim desses aqui, gente! Que eles brotam muito! Que ele queria ser uma copa, né? Mas como nós vamos limpar... Esse gai mais fino, eu vou fazer a ponteira da barba aqui, ó! Pra ele ser uma barba de dois lados! E quando é uma planta, gente, com dois enxertos, o valor é outro, viu? Aí agora, essa aqui eu vou tá trabalhando... É dois lados de barba aí, ó! E aqui eu vou colocar... Vou tirar aqui um pedaço que já oxidou... Vou tirar mais uma geminha... Vou fazer uma podazinha aqui, gente, ó! Vou secar... Ó, meio com meio... Pedaquinho de fita, né? E ó, pra vocês verem, ó! Vou vir aqui, ó! Vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque tem um dali, mas... Um jeitinho a gente faz, ó! E pronto, gente, ó! Aqui também já tá pronto, ó! E esse aqui vai dar pra fazer de pressão também, não tá muito fino, não! Vou tirar mais um pouquinho, gente, ó! Mais um pedaço que eu vou pegar... Vou secar aqui... Meio com meio de novo... E vamos botar mais um plástico! Ó, meus amigos, espero que esteja dando pra ver bem... Esse aqui vai me dar mais trabalho, mas dá pra fazer... Ó, puxou, passou... E já era! Prontinho, gente! Aí, quando é assim, ó! Olha que coisa linda! Que dá mais galho, né? E vai ficar mais lindona! Então, meus amigos... Vou fazer mais um aqui com vocês pra nós finalizar... Porque, como eu falei pra vocês, ia fazer, né? Uns cinco enxertos... E eu vou ter que procurar mais cavalo, porque esses aqui não vai dar nem pro cheiro... E eu vou deixar aquela outra pra fazer com vocês em outro dia... Vou limpar aqui, esse aqui também, ó! Vou fazer só um aqui... Olha pra vocês aqui, lindona! Vou secar aqui minha caquinha... Vou tirar mais um pedacinho aqui, que já oxidou... E agora que vai dar dois enxertos... Eu vou fazer mais um, que eu vou fazer um de cola com vocês, gente! Ó, sequei, né? Vou pôr aqui... Ó, gente! Meio com meio... Firmei, ó! Com o dedo... E vim... Puxei, ó! Pra vocês verem como que essa fita é boa, gente! E tá prontinho, meus amigos, ó! Mais um vampo de cola! Eu vou fazer o de cola esse daqui... Vou fazer a limpeza aqui, ó! Aqui tem até os matinhos, minha gente do céu! Arranca aqui, arranca o mato, ainda tem mato, viu? Vou fazer a limpeza desse aqui, vai ficar só um... E agora, gente, ó... Vou tirar aqui aonde que floriu... Vou cortar mais um pedacinho que já oxidou... Vou tirar aqui de novo, né? Que já soltou um pouco da seiva... Aí eu vou secar... No caso de cola, gente, eu seco nos dois, viu? E aí, como eu sempre mostro pra vocês, gente... Eu gosto de pôr cola só na beiradinha, ó! Tá dando pra ver, meus amigos? Só na beiradinha! Deixa aí... Pus um pinguinho, aí eu vou virando ele assim, ó! Aí... Aí eu ponho só nas casquinhas de fora... Aí eu venho aqui, ó! Meio com meio, minha gente, ó! Meio com meio... É, tá dando pra ver, né? Meio com meio e firme! Aí quando eu... Espera um pauzinho! Aí quando tiver sequinho assim, ó! Quer ver? Agora já secou, ó! Aí isso! Aí eu venho com a colinha aqui, gente, ó! Aí eu venho com a cola... E colo por cima, assim, tudo, ó! Das laterais! Ela já escorreu aqui, ó! Aí agora ficou bonitinho, gente, ó! E como agora eu tô colocando o plastiquinho da laranjinha, né? Eu disse... Uns falam de geladinha, eu falo é de laranjinha, gente! Pra nós, nós... Uns falam de sacolé... Outros falam de laranjinha... Outros falam chup-chup... Mas é esse saquinho aqui, ó! Saquinho de laranjinha, ó! Aí, como ele é compridinho, grande... Olha como é que eu faço, minha gente, ó! Pra vocês que não sabem amarrar, ó! Só enfia o saquinho, gente, e deixa ele entrar, ó! Faz assim, ó! Puxa! Porque ele tem duas veinhas! Vocês puxam na... Na onde que a gente coloca o líquido, né? Aqui na onde que é o buraquinho dele! Aí, vocês puxam assim, ó! Aí, vocês veem mais ou menos o tamanho que vocês vão precisar, ó! Que bacana isso aqui, gente! Ainda posso puxar mais um pouquinho, ó! E pronto! Agora, com o próprio pedacinho que sobrou do saquinho, ó! Eu posso ir fazendo assim, ó! E amarro! E virou uma estufinha bem bacaninha, gente! Olha isso! Que lindinho que fica, ó! Vira uma estufa, ó! E com o próprio espaço do saquinho, a gente abre! Eu vou fazer mais um pra vocês verem! Pera aí que eu vou procurar! Que parece que aqui não tem mais! Então, meus amigos! Eu fui ele procurar, mas acho que voou foi tudo! Mas vocês entenderam, né? Ó! Pega na beiradinha do saquinho assim, ó! E só abre! Aí, gente! Ó! Já coloquei aqui, ó! Com a caneta mesmo, ó! Eu escrevi com essa aqui, ó! Barbie, né? Dia 28 do 6! E o que é que eu vou fazer? Vou identificar aqui, com as minhas plaquinhas novas! Olha que beleza, gente! Olha pra vocês ver! Tanto que já ficou lindo os nossos enxertos! Vou emplaquetar elas! E já volto com vocês, pra vocês verem! Tanto que ficou bacana aqui! E outro dia a gente trabalha essa daqui junto, tá bom? E aí ficou essa daqui, essa aqui ainda, que eu vou fazer uma multicor! Vou pôr uma cor de cada cor nela! Essa aqui também ficou pra outro dia, ó! Tá bom! E vamos ver! Vou pegar aqui e mostrar pra vocês de pertinho! Então, meus amigos! Olha pra vocês verem, ó! Já emplaquetei todas, ó! E ficou assim, gente! Ó! Meio com meio! Ó! Pra vocês verem, ó! Pera aí, gente! Tem um trem aqui, aí! Agora sim ficou melhor, hein? Mais! Olha pra vocês verem aqui, ó! Olha como que fica bonitinho, ó! Meio com meio, ó! E esse papel, esse plastiquinho, gente! Não pode ficar maleável, se movendo! Quando vocês fazerem, tem que ver se ficou bem firmezinho, ó! Se ele ficar meio solto, meio sambando, vocês podem pôr outro plástico em cima! Não tem problema nenhum se pôr duas fitinhas dessas, que ele continua... Ele brota do mesmo jeito, viu? Aí ficou bem bacana! Então, nossos enxertos, gente! Ó! Ficou assim! O de ponteiro, ó! Com a nossa estufinha, ó! Como que ficou bom! E aí, gente! A cola que eu uso é essa, ó! Não precisa ser da mesma marca! Até que bonde eu uso a número dois! Gente, eu não gosto nem daquela muito fina e nem daquela muito grossa, viu? Então, são essas aqui que eu uso! Papel, né? Pode ser papel toalha, papel higiênico, né? E a fita de enxertir, ó! Que vocês acham aí no Mercado Livre, Na Shopee, né? E na Floricultura também, às vezes, encontra! E foi isso, meus amigos! Aí, pra vocês verem! Ainda tem mais material da Barbie, né? Pra gente trabalhar! Essa lindona vai ficar pra outro dia, né? Que, como vocês viram, a gente ainda fez seis enxertos de Barbie aí, né? E foi isso, meus amigos! Espero muito que vocês tenham gostado, viu? Então, minha gente! Como vocês viram, foi dia de envio por aqui, né? Aproveitamos pra poder fazer os enxertos e mostrar pra vocês! Espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no nosso cantinho, gente! Muito obrigada a cada um! Agradeço pela presença de vocês aqui com a gente, viu? Muito obrigada de coração, viu? Então, meus amigos, mas antes de eu finalizar, deixa eu mandar um abração aí pra uma amiga... A minha amiga Lourdes aí, de Vitória e Santantão, viu? É assim que ela me passou, gente! Ela tava brava comigo porque eu não respondi o zap! Pensa! É porque, às vezes, gente, quando manda mensagem muito tarde, aí eu olho e fico pra mim responder no outro dia! E eu não vi, gente! Mas ela ficou brava comigo! Mas pensa numa pessoa maravilhosa, carinhosa! Conversei com ela hoje e falei que ia mandar um abraço! Então, antes de eu finalizar, uma abração, minha amiga Lourdes aí, de Vitória, viu? Muito obrigada por estar aí sempre acompanhando! Gente, muito obrigada a todos vocês de coração, viu? A cada um de vocês! Eu tô devedora dos abraços, gente! Mas eu prometo que no próximo vídeo eu vou anotar os abraços, tudinho que eu preciso estar mandando! Me perdoe porque tem hora, gente, que não corre, corre! Eu acabo enrolando! Mas hoje eu tô mandando um abraço porque ela ficou muito brava comigo, gente! Então, um abração a cada um de vocês! Muito obrigada pelo carinho sempre, viu? Que Deus abençoe a cada um de vocês e fique todos na paz do nosso Deus! Até o próximo vídeo, se Deus quiser!